Cadê missão? Vem! Wow wow! Vem e lane a budinha Wow wow! Mexe e mexe! E vai mexendo, vai! E vai mexendo, treme e chão, baby! Mexe e mexe e mexe! Joga lá em cima! Isso é treme e chão! Mas cem tá parado quer dançar? Quem tá dançando nono quer mais parar Quem tá parado quer dançar Quem tá dançando nono quer mais parar Ai, au, 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 au Eu quero é mais au, 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 au Mô no joelho au, au, au Que beijamudi é au, au, au Eu quero é mais au, au, au Mô no joelho au, au, au Eita, uauAL Gostoso da treminção Bola minha viola Mariano, gravações Certo em bichão, bebê Cabelinho, cabelinho Ai cabelinho, cabelinho, cabelinho Ai, ai cabelinho, cabelinho, cabelinho Ai cabelinho, cabelinho, cabelinho Ai cabelinho, pra vocês que não conhecem Ele é Nilson, cabelinho, cabelinho, cabelinho Ai cabelinho, cabelinho, cabelinho A galera já começa a gritar Tremissão Ai cabelinho, cabelinho, cabelinho Ai cabelinho, cabelinho, cabelinho Ai, 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 cabelinho Ô cabelinho O cabelinho Ai cabelinho, cabelinho Ai, ai, ai Cabelinho, cabelinho, cabelinho Mas você quer E vem de ré, 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 vem de ré E vem, e vem, e vem Agora pra frente, vai E vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente Todo mundo quebrando É trem e chão Vai E din 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 dom dom quebra O din 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 dom dom samba Eu levei uma carreira, essa foi pequenininha Um facão de sete arrubas, um roça de uma bainha Uma cesta de ovos Diz aí! Dois setecentas galinhas Onde tem cor? É por cima da linha Onde tem cor? É por cima da linha Onde tem cor? É por cima da linha É trevichão Eu levei uma carreira, essa foi pequenininha Um facão de sete arrubas, um roça de uma bainha Uma cesta de ovos Os que sabem cantam, vem, vem, vem Setecentas galinhas Menina onde tem cor? É por cima da linha Onde tem cor? É por cima da linha Onde tem cor? É por cima da linha Onde tem cor? Diz aí! Diz aí! Toma lá do meu amor E descendo a ladeira Me deu uma tonteira Que o povo da preguiça diz que eu tô É de bobeira E descendo a ladeira Me deu uma tonteira Que o povo da preguiça diz que eu tô É de bobeira Olha que eu vou-me embora devagar Tá chegando a hora Olha que eu vou-me embora É trevichão, minha senhora E vem Olha que eu vou-me embora devagar, devagar Tá chegando a hora Olha que eu vou-me embora devagar, devagarinho